Música Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Maria de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu rio de janeiro, nosso carnaval Jarei 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 Brasil de ponta, ponta no meu coração, oh, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Amém. Amém.